Boa noite, gente. Vamos dançar forró? Eita, coisa boa! Ribasso e forrózão tão maior, viu? O meu cabelo já começa prateando E a minha sanfona ainda não desafinou E a minha voz, você repare eu cantando É a mesma voz de quando Meu reinado começou A minha voz, você repare eu cantando É a mesma voz de quando Meu reinado começou Muda esta parte É que eu não desafino Desde os tempos de menino Em isso no meu sertão Cantava solto Feito cigarra, vadia É por isso que hoje em dia Ainda sou o Rio do Baião Cantava solto Feito cigarra, vadia É por isso que hoje em dia Ainda sou o Rio do Baião Viva forró Viva forró Viva Luiz Gonzaga Eita, viva Dominguinhos Viva Flávio José Viva Santana A partir de agora vocês vão curtir O melhor do forró pé de serra Viva Flávio José Eita, viva Flávio José Eita, coisa boa Oh, 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 biała Oh, 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 oh Adeus Perdoe esse pobre coitado Que de joelho rezou um bocado Pedindo pra seu vaca e sem parar Ó Deus, será que o Senhor se zangou E só por isso o sol se retirou Fazendo o caído da sua vaquia Senhor, eu pedi para o sol se esconder um pouquinho Pedi pra suer, mas suvei de mocinho Pra ver se nasceu uma planta no chão Ó Deus, se eu não rezei direito, o Senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi desse pobre que nem sabe fazer oração Meu Deus, perdoe o cheiro, meus olhos de água E tem que lhe pedir um cheinho de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno Desculpe, eu pedi para cabra com o inferno Que sempre queimou, meu Senhor Puxa, amigas! Ô 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 Perdoe esse pobre coitado Que de joelho rezou um bocado Pedindo pra chuva cair sem parar Embaixou Adeus, será que o senhor se zanguou E só por isso o sol se retirou Fazendo cair toda a chuva aqui Senhor, eu pedi para o sol se esconder o tiquinho Pedi pra chover, mas chovei demaisinho Pra ver se nascer uma planta no chão Adeus, se eu não rezei direito, o senhor me perdoe Eu acho que a culpa foi desse pobre que não sabe fazer oração Meu Deus, perdoa o encheiro, meus olhos de água E tequilio pedindo cheio de mágoa Pro sol inclemente se arretirar Desculpe, eu pedi a toda hora pra chegar o inverno Desculpe, eu pedi para acabar com o inferno Que sempre queimou o meu Ceará Puxa o fó, lembra? Puxa o fó, lembra? Riva azul Alô, ratinho Vamos lá, você faz Eita, mano Não se incomode com minha vida Pra não esquecer da sua De tanto você falar de ruê e cutucar Já tá no mundo da lua É que talento não se compra Pra quem tem é coisa rara Pode até me copiar Que eu não vou lhe incomodar Respeita as cara Minha pega é desce e gura E eu sou parada dura Usso de luz de ruê Eu sou água de chorrada Chuva forte, trovoada E outro igual tá pra nascer E nós não mexemos com ninguém Nem mete a mão e com boca Quem mandou você brincar Se arriscar e cutucar A fera com a vara curta Aqui nós tava bem quietinho Pra quem tu vem mexer com nós Agora aguenta aí Vocês vão ter que me engolir Só Deus cala a minha mão Eita, ribaçu New Records A melhor impressão de CD e DVD do R.E. Ribaçu Não se incomode com a minha vida Pra não esquecer da sua De tanto você falar de ruê e cutucar Já tá no mundo da lua É que talento não se compra Pra quem tem é coisa rara Pode até me copiar Que eu não vou lhe incomodar Respeita as cara E a praga é desce e gura E eu sou parada dura Usso duro de ruê Eu sou água de chorrada Chuva forte, trovoada E outro igual tá pra nascer E nós não mexemos com ninguém Nem mete a mão e com boca Quem mandou você brincar Se arriscar e cutucar A fera com a vara curta É que nós tava bem quietinho Pra quem tu vem mexer com nós Agora aguenta aí Vocês vão ter que me engolir Só Deus cala Minha voz Eita Embaixou, viu? Aqui no Gilson me fez Uma das melhores casas de forró do RN Alô, Gilson Alô, Ratinho Vamos lá Eita, mano Eita, mano Eita, mano Ela chegou de mãozinha Ela chegou de mãozinha Me chamando de vizinho Como quem não quer querer Eu que estava tão sozinho Tão carente de carinho Acabei me envolvendo Eu que estive sempre alerta Esqueci a porta aberta Sem licença ela entrou Não precisou de perícia Usou somente a malícia E meu coração ganhou Wellington Não precisou de perícia Usou somente a malícia E meu coração ganhou Ela veio me trazer fantasia de viver De querer, de gostar Mas assim como surgiu Não deixou rastro sumiu Não fui não é e nunca será Mas assim como surgiu Não deixou rastro sumiu Não fui não é e nunca será E agora o que fazer Me lembrando de esquecer Tô roendo a saudade Foi amor por uma noite Foi pecado, foi a soite Foi mentira, foi verdade Foi amor por uma noite Foi pecado, foi a soite Foi mentira, foi verdade Ela chegou de mãozinha Me chamando de vizinho Como quem não quer querendo Eu que estava tão sozinho Tão carente de carinho Acabei me envolvendo Eu que estive sempre alerta Esqueci a porta aberta Sem licença ela entrou Não precisou de perícia Usou somente a malícia E meu coração ganhou Não precisou de perícia Usou somente a malícia E meu coração ganhou Não precisou de perícia Usou somente a malícia E meu coração ganhou E agora o que fazer Me lembrando de esquecer Tô roendo a saudade Foi amor por uma noite E meu coração ganhou Foi amor por uma noite Foi pecado, foi a soite Foi mentira, foi a soite Foi mentira, foi verdade Foi amor por uma noite Foi pecado, foi a soite Foi mentira, foi verdade Foi mentira, foi verdade Foi mentira, foi mentira Eu não sei Foi mentira, foi mentira, foi mentira E meu coração ganhou Alguém pra me abraçar Tudo tão carente de carícia Quero sempre a delícia de beijar você Quero ver a gente se abraçando Se gostando, se gostando E isso é que é prazer Quero ver a gente se abraçando Se gostando, se gostando E isso é que é prazer Aí sim é que é amor Aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra Minha vida só existe com você, meu coração E baço! Eita que forró bom, viu? Quero ver a gente se abraçando Se gostando, se gostando E isso é que é prazer Quero ver a gente se abraçando Se gostando, se gostando E isso é que é prazer Aí sim é que é amor Aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra Minha vida só existe com você, meu coração Aí sim é que é amor Aí sim é que é paixão Aí não, não existe outra Minha vida só existe com você, meu coração Vamos lá, senhor Fale! E me contaram o que você contou Me falaram o que você falou Que tá doendo, tá roendo, tá querendo voltar pra mim Quem me espera, desespera, espera que eu te diga sim Quem me ama, me namora, me admira, me adora, que se arrependeu Que tá vivendo na vida, tá vida que não é vida E o amor da sua vida ainda sou eu Você transo, curtiu comigo Brincou com fogo, correu perigo Diz que eu não sou mais que o seu amigo Chega desse lero lero Eu te quero, mas não quero nada mais contigo Chega desse lero lero Eu te quero, mas não quero nada mais contigo Você me perdeu Eu perdi você Eu perdi você Você me perdeu E se você gostar de mim É problema seu Se eu gosto de você É problema meu Você me perdeu Eu perdi você Eu perdi você Você me perdeu E se você gostar de mim É problema seu Se eu gosto de você É problema meu E me contaram o que você contou Me falaram o que você falou Que tá doendo, tá roendo, tá querendo voltar pra mim Quem me espera, desespera, espera que eu te diga sim Quem me ama, me namora, me admira, me adora, que se arrependeu Quem tá vivendo na vida, da vida que não é vida Que o amor da sua vida ainda sou eu Você transou, curtiu comigo Brincou com fogo, correu perigo Diz que eu não sou mais que o seu amigo Chega desse lero lero Eu te quero, mas não quero nada mais contigo Chega desse lero lero Eu te quero, mas não quero nada mais contigo Você me perdeu Eu perdi você Eu perdi você Você me perdeu E se você gostar de mim É problema seu Se eu gosto de você Não tem problema meu Você me perdeu Eu perdi você E se você gostar de mim Se eu gosto de você É problema seu Vai, ribaço! Simba! Ela sabe que é cheirosa, que é dengosa Que é bonita, que é gostosa Faz ribinha em do de ser É moreninha, dengosinha, serosinha Tá na sua, tá na minha Faz o quê? Faz meu coração tremer Sorriso cheio de graça Quando ela passa na praça Meu irmão é um sufoco Eu fico louco Com seu jeito maroto Ela me tira do sério Mas sei que gosta de outro Eu daria tudo Pra ficar com ela Ser o dono dela Desfrutar do teu sabor Dorme com ela Agarrado nela Ser o dono dela Namorar, fazer amor Ela sabe que é chorosa Que é negosa Que é bonita, que é gostosa Faz ribinha em do de ser É moreninha, dengosinha, serosinha Tá na sua, tá na minha Faz meu coração tremer Sorriso cheio de graça Quando ela passa na praça Meu irmão é um sufoco Eu fico louco Com seu jeito maroto Ela me tira do sério Mas sei que gosta de outro Eu daria tudo Pra ficar com ela Ser o dono dela Desfrutar do teu sabor Dorme com ela Agarrado nela Ser o dono dela Namorar, fazer amor Vamos lá Música Música Eu te amei Eu te amei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o seu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo Eu sinto a sua falta Leviana Alô ratinho E passou Eu te amei Me entreguei Me entreguei Do jeito que ninguém jamais se entregou Amor igual o seu jamais vai encontrar Amar como eu te amo Ninguém vai te amar E aí Porque você Ficava sussurrando junto ao meu ouvido Mentira misturada com o seu gemido E eu acreditava na sua palavra Leviana Fazendo mil loucuras comigo na cama Queria acreditar que você ainda me ama E apesar de tudo Eu sinto a sua falta Leviana Simbora Eita, essa é pra tocar no coração, viu? Grava ratinho, depois manda pra mim E passou Sempre espero por você E não vem Eu nem mesmo sei porquê Mas um dia vai brilhar Outra noite vai chegar E você longe de mim Quando a gente se encontrou Eu pensei Nunca mais perder você Será? Mas confesso Toda vez que eu acordar E na cama procurar O calor dos braços Novamente vou chorar Pois no quarto vai estar A lembrança de um adeus Vai Mas um dia vai brilhar Mas um dia vai brilhar Outra noite vai chegar E você longe de mim Quando a gente se encontrou Eu pensei Nunca mais perder você Mas confesso Me enganei Você foi E eu fiquei Com você no coração Toda vez que eu acordar E na cama procurar O calor dos braços Vai estar A lembrança de um adeus Ribaçu Isso é Ribaçu Eita quem gostou dá um gritinho Olha que eu tenho um segredo Menina aqui dentro do peito Que a noite passada Quase que sem jeito E na madrugada Eu ia revelar Foi quando o amor Diferente Tava nos meus braços Olhei lá no espaço E vi lá no céu Mas sei lá Cadê de se mudar Eu lembrei lá no céu Eu lembrei das palavras doces Que o dia falei pra alguém E tanto, tanto o meu mundo Me beijou como um ninguém Quem flutuou no meu coração Quem flutuou no meu braço E ficou no meu plano Usou nossos segredos Confidenciando Sem hesitar Lá-lá-lá-lá-lá-lá Lá-lá-lá-lá-lá 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 Lá-lá-lá-lá-lá-lá Quem for feliz do amor Que levante o dedo E me responda sem medo Se verdade for Quis a beber dessa água e banhou-se no rio Sabido que eu esqueci de dar a marca que ficou Quando a paixão bate forte dentro da gente Eu faço as ilusões para o sol sonhador Quando a cabeça não sabe que o coração sente Navega em barcos, verde de mar e de amor Devagar, que o santo é de barro Devagar, ele pode cair Devagar, que o santo é de barro Devagar, ele pode cair Fiz você pra mim, meu brinquedo, meu anjo querubim O segredo guardado só pra mim, meu amor marloto Tá de tanto amar, fiz também algo pra gente ninar Uma criança pra gente adorar, tudo no sufoco E você não gosta mais de mim Vem dizer que eu não soube dar amor E acha que a vida é mesmo assim Cada um leva um barco sofredor Meu baiã, meu baiã, meu baiã, coração Do teu abraço, teu abraço gostoso De passear no teu céu É tão difícil ficar sem você O teu amor, o teu amor é gostoso O teu amor é gostoso demais Teu ser humido dá prazer Eu quando estou com você Tô nos braços da paz Pensamento viaja e vai buscar Meu bem-querer, não posso ser feliz assim Tem dó de mim, o que eu posso fazer? Chora, safonim! Viva, sou! Viva! Viva! Não se admire se um dia um beijabou invadir A porta da sua casa me deu um beijo e partiu Foi eu que te mandei um beijo, que é pra matar meu desejo Faz tempo que eu não te vejo, ai que saudade sem fim E se quiser recordar aquele nosso namoro Quando eu ia viajar, você caía no choro Eu só ando pela estrada, mas o que eu posso fazer? Trabalhar é minha cena e eu gosto mesmo é de eu ser Música Simbora! Simbora! Se a gente lembrar só por lembrar O amor que a gente um dia perdeu Saudade até que assim é bom Pro cabra se convencer Que é feliz em saber, pois não sofreu Porém, se a gente vive a sonhar Porém, se a gente vive a sonhar Com alguém que se deseja rever Saudade doce assim é ruim Eu tiro isso por mim Quem vivo doido a sofrer Ai quem me der a voltar Os braços do meu sonor Saudade até se faz doer E amarga aqui nesse ló Mas ninguém pode dizer Quem me viu triste ao sonhar Saudade do meu remédio é cantar Saudade do meu remédio é cantar Lá, 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 Simba! O forró daqui é melhor que o teu Samponeira é muito melhor Moreninhas a noite inteira Na brincadeira, levando a pó É animada, ninguém costela Chega, faz fila pra dançar Na entrada tá escrito É proibido cuscilar Proibido cuscilar É proibido cuscilar É proibido cuscilar É proibido cuscilar A poeira sobe, soa, desce A gente viu só raiar Sanfoneiro padece Mas não pode reclamar Tá ganhando dinheiro É bom dinheiro ganhar Ele leu na entrada Que é proibido cuscilar É proibido cuscilar Cuscilar, cuscilar É proibido cuscilar Mas é proibido cuscilar Cuscilar, cuscilar É proibido cuscilar Que é proibido cuscilar Puxa o fone de cá Ei! Simba! 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 O mundo enrola Eu de gangaia Eu vim pra vender Quem quer comprar Bolo de milho, broa e cocada Eu vim pra vender Quem quer comprar Pede moleque Alec e canela Moleque sai daqui Me deixa trabalhar Já saiu correndo Pra feira dos pássaros E foi passarinho Voando pra todo lugar De uma avenida No meio da rua Onde o mangueiro Ia se animar Tomaram uma bicada Com uma boaça E olha pra Maria do Zoar Tinha uma avenida No meio da rua Onde o mangueiro Ia se animar Tomaram uma bicada Com uma boaça E olha pra Maria do Zoar Vem, esquivai, esquivai, esquivai Esquivai, esquivai E passou Dois, ia! Caber de cavalo e rabissola Eu vim pra vender Eu vim pra vender Quem quer comprar Maria rapa Dura e graviola Eu vim pra vender Quem quer comprar Bavio de candeiro Panela de barro Menino vou embora Mas tem que voltar Só sai o meu roçado Que nem boi de carro Com a cada dia A raça não quer me levar Tem um sanfoneiro no meio da rua Alô, Ronaldo Viu que me filma Sim, irmão! Quando vem, vem, cantou Corri pra ver você Atrás da serra o sol Dava pra se esconder Quando você partiu Meu coração, amor Partiu atrás Quando vem, vem, cantou Corri pra ver você Atrás da serra o sol Dava pra se esconder Quando você partiu Eu não esqueço mais Meu coração, amor Partiu atrás Vivo com o olho na ladeira Quando vejo uma poeira Pensou lá que é você Vivo de orelha levantada Paro logo na estrada Que atravessa não saber Olha, já estou ruim Do ruim a saudade Deixem o meu do que agora vou dizer Pois quando nas anelas Me debruço Meu cantão Só luz a galopar Não vai saber Vivo com o olho na ladeira Quando vejo uma poeira Pensou lá que é você Vivo de orelha levantada Paro logo na estrada Que atravessa não saber Olha, já estou ruim Do ruim a saudade Deixem o meu do que agora vou dizer Pois quando nas anelas Me debruço Meu cantão Só luz a galopar Não vai saber Eita coisa boa é dançar forró O melhor pé de serra do RN Tá aqui no Gilson Viva sem forrozão Tô maior Cimã Cimã De um dia A sovião da melodia Eu tento saciar Com gole da cabaça Passa cedo e mais não passa Os zezum sem zoar O sol esquenta a minha cabeça E se Maria não esqueça Também de esquentar Com seu beijo minha vida E o seu beijo da comida Que sobrou do jantar João acabou se a faria E o querosene da cozinha No feijão do gusadê Pai, traz o vestido de cita Eu quero ficar bonita Bonita que nem matei Tenha paciência, minha gente Foi assim, caia, incente E o culpado não fui eu E o culpado não fui eu Você quer namorar comigo? Te quero mais que uma amiga É grande a nossa amizade Eu te amo de verdade Quero namorar contigo Você quer namorar comigo? Te quero mais que uma amiga É grande a nossa amizade Eu te amo de verdade Quero namorar contigo Você não sabe, mas agora eu vou dizer Eu te amo, eu te adoro Gosto muito de você Fico tremendo, minhas mãos ficam soando Coração acelerando, sempre sente por te ver Não tenho culpa de te querer tanto assim Esse amor dentro de mim ficou mais forte que eu Já descobri, meu amor será só teu Espero que o teu amor também seja só meu Já descobri, meu amor será só teu Espero que o teu amor também seja só meu Lembre de mim, que lembro você Espere por mim, que espero você Badabaue, badabaue, badabaue Badabaue, badabaue, badabaue Eu amei demais Eu amei demais Que bem me faz Que bem me faz Essa paixão Eu amei demais Eu amei demais Que bem me faz Essa paixão Eu amei demais Eu amei demais Eu tô chorando, axe Blood Eu lembro, meio que é aquilo E lembro como a gente era feliz Tudo é solidão, ultimamente Saudade, quanto bem que eu te quis A música no ar A rádio não parava de tocar Nós dois e o luar E agora só me resta descansar Eu quero, xalalalá, sem o teu amor Xalalalá, tudo é tristeza E tudo já passou Eu quero, xalalalá, sem o teu amor Xalalalá, tudo é tristeza E tudo já passou Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Eita, coisa boa dança, forró Muito obrigado, zé Essa é pra tocar no coração, viu? Eita, coisa boa dança, forró Baby Dê-me seu dinheiro que eu quero viver Dê-me seu relógio que eu quero saber Quanto tempo falta para te esquecer Quanto vale o homem pra amar você Minha profissão é suja e vulgar Quero um pagamento para me deitar E soltou com você E soltou com você e estrangulado meu riso Dê-me seu amor que dele não preciso Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby Nossa relação acaba-se assim Toma um caramelo que chegasse ao fim Na boca vermelha de uma dama louca Pague meu dinheiro e veste a sua roupa Deixa a porta aberta quando for saindo Você vai chorando e eu fico sorrindo Encontrei pra as amigas que tudo foi mal Nada me preocupa de um marginal Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby, baby, baby Oh, baby, baby, baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh Baby, baby, baby Oh, baby, baby, baby Oh, 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 oh Oh, 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 oh Oh, 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 oh Vamos nós, vamos falar de casa e passou Oh, 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 oh Simão Simão Simão! Música Nenhuma carta pra lembrar Nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei se eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me iludisse assim Me deixou sempre a sonhar Fale agora, por favor, fale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde estás? Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Meu grande amor Diga pra mim aonde estás? Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão E passou, viu? Simão! Desta triste solidão Música Tenha certeza Que o amor vai vencer Mas eu sei que você Vai voltar pra mim Tenha certeza Como dois e dois são quatro Você volta pros meus braços E a razão vai ter fim Tenha certeza Que o amor vai vencer Mas eu sei que você Vai voltar pra mim Tenha certeza Como dois e dois são quatro Guarde, bebê Minha fonte, meu desejo, meu prazer Pra viver tenho que respirar você Toda hora do dia Todo dia da semana Semana do mês, todo mês do ano Eu preciso de você Toda hora do dia Todo dia da semana Semana do mês, todo mês do ano Eu preciso de você Oh, entenda Por favor, me compreenda Oh, oh Eu preciso de você Oh, entenda Por favor, me compreenda Oh, oh Eu preciso de você Simba Simba Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Eu posso fazer o que quero Eu posso fazer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei da sua vida E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí E pra eles eu só tenho a dizer Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade tá aí Tá aí Se quiser dançar eu danço Com quem me der vontade Minha liberdade tá aí Tá aí Eu não devo nada a ninguém Embaixo Simba 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 Um copo na mão e um cigarro entre os dedos E o medo estampado no olhar Uma garrafa sobre a mesa já vazia Uma dor, uma agonia e uma lágrima rola Só se tomado desprezo e da saudade Falta de infelicidade e de uma relação Uma alma corretada, indefesa E aquela chama acesa com o fogo da paixão Tô dependente do cigarro e da bebida Acabou com a minha vida só por causa de você Eu já cansei dessa mesa de bar Eu não quero mais chorar Deus me livre de você Tô dependente do cigarro e da bebida Acabou com a minha vida só por causa de você Eu já cansei dessa mesa de bar Eu não quero mais chorar Deus me livre de você Viva a sua Eita, fácil que vai, mas não vai Toda vez que o seu namorado sai Você vai ver outro rapaz Olha, todo mundo está comentando Seu cartaz tá aumentando Moça linda, por favor Guarde todo esse amor pra um rapaz A vergonha de dizer Mas ousa Dizem que o seu coração Boa mais que avião Dizem que o seu amor Só tem gosto de fel Vai trair o marido Em plena lua de mel Vai trair o marido Em plena lua de mel Vai! E passou! Eita, coisa boa, obrigado, senhor! Obrigado, senhor! Muito obrigado! Sabe, tá tão difícil sem você aqui Você sabe E vou tentar e não vou conseguir Eu posso até me acostumar Com outra boca e com outro olhar Quando se ama só engana Se engana, viver outra vida Ficar tão longe de você Aí não dá pra viver Aí não dá pra viver Não querendo e te querendo Ao novo tempo tentando esquecer Você sabe Você sabe que eu não me permito viver Que eu não me permito viver outra paixão E tudo isso é por isso E tudo isso é por isso Essa é minha indecisão De amar outra pessoa e abrir meu coração De amar outra pessoa e abrir meu coração De amar outra pessoa e abrir meu coração Vai! E passou! E passou! Sabe Tá tão difícil sem você aqui Eu posso até me acostumar Com outra boca e com outro olhar Quando se ama só engana Se engana, viver outra vida Ficar tão longe de você Aí não dá pra viver De querer ao mesmo tempo E aí tentando esquecer Você sabe Que eu não me permito viver outra paixão Essa é minha indecisão Você sabe Que eu não me permito viver outra paixão E tudo isso é por isso Essa é minha indecisão De amar outra pessoa e abrir meu coração De amar outra pessoa e abrir meu coração De amar outra pessoa e abrir meu coração Vai! Simbó! Simbó! Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoa o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não tomo direito Sua filha me deixou desse jeito Eu quero amar a sala que a senhora é brava E aí eu quero ouvir Dona Maria Deixou namorar Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Tá me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Que desventou e jogou fora do céu Valeu gente, muito obrigado por tudo Que Deus abençoe todos vocês Valeu gente Me desculpa vir aqui desse jeito Me perdoa o traje de maluqueiro De camisa larga, de boné pra trás Bem na hora da novela que a senhora gosta Mas faz três dias que eu não tomo direito Sua filha me deixou desse jeito Eu quero amar a sala que a senhora é brava Joga a mãozinha assim Dona Maria Deixou namorar a sua filha Tá me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Dona Maria Deixou namorar a sua filha Tá me desculpando a ousadinha Essa menina é um desenho do céu Que desventou e jogou fora do céu Viva a sua filha Valeu gente, muito obrigado por tudo Valeu, Deus abençoe todos vocês Valeu Viva a sua filha Viva a sua filha